As cores e ritmos guineenses foram bem visíveis nos estádios e a animação nunca parou. O nascimento da CLAC data da primeira participação dos Jurtos na prova e de lá para cá só vem crescendo. A iniciativa desse CLAC partiu em 2017, no primeiro ano em que a Guiné-Bissau participou na fase final do ECAAM. A partir desse momento começamos a preparar essa banda. Mas essa banda tem cerca de 75 pessoas. Por falta de meios, acabamos de vir para cá com 30 pessoas. Estamos aqui de diferente bairro de missão. Pegámos a Minara, por exemplo, o Pandinho, o Pilum, o Reno, o bairro que mais trata de cultura da Guiné. Daí que surgiu essa organização, chamaram uns aos outros para fazer uma banda como esta. Os adeptos ficaram num hotel perto do estádio onde a seleção jogou duas vezes e marcaram presença também nos treinos. Uma experiência que incluiu a animação no estádio. A experiência foi boa porque essa é a primeira vez que a Guiné-Bissau saiu com uma equipa de CLAC para participar no campeonato da África. E o polo do Bernardo Té é estudante de Ciências Políticas em Abidjan. E como outros colegas aqui radicados, juntou-se ao grupo porque a nacionalidade farou mais alto. Nós já somos radicales da Costa do Marfim. Somos as pessoas que reforçam os adeptos que vêm da Guiné-Bissau. Então, como nós juntamos com os colegas, então estou sentindo muito como estamos a vir alegria entre nós. Estamos a vir união entre nós. Eu, como já dizemos, abocado, sem importar o resultado, estamos a fazer aquilo que nós queremos fazer para a Guiné-Bissau. Estamos a dar a nossa força para a Guiné-Bissau. Estamos a dar o nosso amor. Acabou o Cannes 2023 para a Guiné-Bissau, mas os adeptos prometem um apoio ainda maior dentro de dois anos nos Marrocos. Diabidjan, Álvaro Luziano Andrade, Voz da América no Cannes 2023.